Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, Alago? Eu? É, Thiago de São Paulo, tudo bem? Thiago, tudo bem? Diga. Alago, deixa eu mudar de pau pra cacete aí, é só um parêntese. Fale mais alto, fale mais alto. É... Tem aquela história de que os irmãos Wright e Santos Dumont chegaram as mesmas realizações na aviação quase ao mesmo tempo e tem aquela coisa do cálculo diferencial de Leibniz e Newton, né? Isso. E aqui é a evolução, também a mesma coisa. Eu queria saber que isso tem alguma coisa... Isso acontece na gente, é toda hora. Isso tem alguma coisa a ver com o espírito do tempo, essas realizações chegaram concomitantemente ou quase ao mesmo tempo. Isso é a lei das probabilidades. Se tem 10 mil negros interessados na mesma questão, a possibilidade de que dois cheguem a mesma resposta é altíssima. Até estranho que não aconteça com mais frequência. É simples a lei das probabilidades, né? Quer dizer, essa... Quer dizer, o interesse por uma determinada questão se dissemina numa determinada época, né? Então, através de meios de comunicação, estabelecimento escolar, essa coisa toda. A pergunta fica no ar. Aí começam a aparecer as respostas, pô. E é quase impossível que cada uma delas seja absolutamente diferente. Não é verdade? E às vezes não se trata. Não é que um copie o outro. Não é plágio, não é sacanagem. Também não é um efeito mágico. É simples probabilidade. Quer o caso do Einstein e Henri Poincaré? Né? Henri Poincaré era praticamente exposto toda a teoria da relatividade antes do Einstein. E coincidiu com o Einstein e levou... Como é que se diz? Teve mais audiência. Então fica como o inventor da coisa. Mas ele mesmo reconhecia que o Poincaré tinha descoberto coisas fundamentais para ele. E assim por diante, né? Então, essa concepção do Zeitgeist, do Espírito do Tempo, como se fosse um... Vamos dizer, um tecido comum de pensamentos, de concepções que está aparecendo com a gravação. Zeitgeist, Espírito do Tempo, é uma figura de linguagem e não um conceito científico. Quer dizer, você apreende uma série de similaridades, uma série de convergências, e você chama isso de Zeitgeist, Espírito do Tempo. Mas não é uma entidade que exista, não é um ente. É apenas uma... a denominação comum que você dá a várias tendências individuais ou grupais que convergem, de alguma maneira.